Fala Viu ontem no passeio, o que passei? Ah não, velho Ah não, velho Não falei nada não, cara Não falei nada não, cara Não falei, não falei, não falei Não falei nada não Não, cara, não falei nada não, cara Sério, cara, não falei, cara Tô te falando, pô, não tem passeio nenhum não, cara Tchau